Educação e comportamento. Principalmente, adolescente, ele está preferindo, muitos, na verdade, estão preferindo ficar em casa assistindo online. E aí a gente estranhou isso, até conversei com alguns, mas por que você prefere? Por causa do seguinte, tem várias respostas. Um deles me falou assim, ah, eu tenho vergonha, batendo papo e tal. Ele tem espinha na cara e está com vergonha de aparecer na frente dos colegas desse jeito. Então, ele prefere assistir aula em casa para não pagar mico. Esse é um problema, porque, na verdade, esses momentos de pagar mico é um treinamento para a vida adulta. Faz parte do amadurecimento, então não dá para fugir desse tipo de situação. Agora, outros adolescentes falam, crianças, inclusive, falam que é melhor em casa, porque estão mais felizes. E aí está estranho isso, né? Também a gente vai conversando com elas e descobre que podem estar sofrendo bullying na escola ou algum tipo de constrangimento, medo. Então, eles preferem ficar em casa. Em todos esses casos, é importante observar que é fundamental que a gente incentive a volta, mostre para a criança, mostre para o adolescente que é importante voltar, que tira sarro um da cara do outro, isso é coisa normal. A gente tem que aprender a dar respostas e assim por diante. E quando o adolescente não faz isso, ele fica muito à mercê dos ataques, claro, isso faz um mal bastante grande. Então, muitos não querem. E aí, como que a escola, os professores que estão me ouvindo aí, como que a escola deve agir nesse momento? Principalmente acolhimento. A gente tem que acolher, escutar os adolescentes, as crianças, e ver o que realmente está incomodando, deixá-las falar. Isso é fundamental. Muitas estão com medo de voltar porque ainda têm medo da Covid. porque, de alguma forma ou outra, o que foi feito foi muito assustador. A gente falou para as crianças que você pode morrer, você pode pegar a doença e pode passar para o vô e o vô pode morrer. Então, essas crianças estão realmente assustadas. Elas têm medo de verdade. Então, também a gente tem que falar assim, pois é, mas a vida está retornando ao normal. A maioria das pessoas já foi vacinada. Então, a gente tem que mostrar o outro lado e dizer assim, o perigo existe, por isso a gente vai continuar se protegendo, vai continuar usando máscara e tal. Mas, agora, o perigo já não é tão grande. E agora, os remédios já estão melhores para quem vai ser internado. E assim por diante. É importante a gente explicar para as crianças, principalmente, claro, para os adolescentes. Mas, a gente tem que explicar para dar essa segurança, essa tranquilidade, deixar as crianças um pouco mais tranquilas para poder voltar em paz. O Marcão, e a gente concentrou até agora essa fala nos adolescentes. Agora, nós temos também as crianças. No caso de uma criança do ensino infantil, ensino fundamental ali, que não está querendo voltar para a aula presencial. Acho mais difícil a criança não querer, nesse caso. Pelo menos é o que eu estou vivendo. O meu fica todo feliz para ir para a aula. Exatamente. A maioria das crianças está super feliz de voltar. Tem uma criança que falou assim, quando a Covid passar, quando a pandemia passar, eu vou tacar fogo na máscara. Tacar fogo. É o ritual da passagem esse, hein? Na verdade, é um símbolo, né? Mas, puxa, vai acabar tudo isso. Eu vou poder brincar com os meus amigos, vou poder fazer bagunça, vou poder estar junto com eles. Então, assim, para as crianças é ainda mais importante essa volta, mas também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sem fazer terrorismo, né? É, você vai voltar, mas cuidado, algum amigo teu pode estar com a doença, então você use sempre a máscara. Esse tipo de conversa não vai ajudar muito. O ideal é dizer assim, olha, a gente tem que continuar usando máscara, porque isso é normal, todo mundo está usando. Fazer usar, mas sem causar terrorismo. Porque essa ideia é muito pesada, né? Porque, olha, veja o outro lado. Vamos supor que uma criança volte a... Pegue a Covid, passe por um familiar, e esse familiar morre. imagina para a cabecinha da criança lidar com isso. Não tem como. Então, é melhor a gente jamais fazer qualquer tipo de terrorismo. Tem que incentivar. Olha, que legal, as aulas vão voltar, a professora está feliz em ter vocês de volta. Então, sabe, criar uma expectativa bem gostosa, bem positiva nesse retorno. Isso aí a gente precisa prestar atenção nas crianças. Bom, Meir, agora voltando aqui, no caso dos adolescentes, que está mais tenso, digamos assim, eles também devem estar levando em consideração que lá no presencial eles não vão ficar online o tempo inteiro, né? Nas redes sociais, aquela coisa toda. É, isso é o outro lado da história. Eu fiz um post uma vez nas redes sociais dizendo assim, você fica mais de quatro horas por dia na frente da tela do teu celular, e isso significa que você poderia estar fazendo uma universidade, porque na universidade você fica quatro horas na frente do professor. É. Todo dia, quatro horas. É esse o seu tempo. Então, veja, quanto a gente torra de tempo, né? Nós adultos também, a gente joga fora um tempo preciosíssimo que a gente poderia estar fazendo um monte de outras coisas mais produtivas, né? Principalmente, por exemplo, estudar, ler bons livros, aumentar nosso conhecimento, a capacidade profissional, formação técnica, uma série de coisas. E os adolescentes poderiam estar aprendendo uma linguagem de programação, como fazer um aplicativo, como criar um canal nas redes sociais que seja mais visível, com mais seguidores e etc. E assim, a gente pode fazer com que eles produzam mais. Esse negócio fica muito passivo na frente de uma tela está sendo o alvo de muitas críticas por parte da Organização Mundial de Saúde, da Associação Americana de Pediatria. Por quê? Porque a gente, deixando esses adolescentes tempo demais online, é claro que faz mal. Ele fica muito tempo parado, os olhos ficam muito tempo parados. A Associação Brasileira de Oftalmologia indicou que houve um acréscimo de 30% na miopia. e isso está acontecendo porque os jovens, as crianças e adolescentes, não estão mais desenvolvendo os olhos. Porque quando a gente está ao ar livre, brincando, correndo, fazendo bagunça, a gente focaliza lá na frente, aqui perto, no meio, lá para trás. Então, os olhos estão constantemente movimentando os músculos para fazer uma focalização melhor das imagens. Agora, imagine na frente da tela, você fica o mesmo tempo, o tempo todo, com o mesmo foco. Ou seja, os músculos em volta dos olhos ficam parados durante horas e horas. E aí, claro, vão atrofiando e aí vem as doenças como a miopia, essas modificações oculétricas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, os adolescentes voltando para as aulas e voltando ao presencial, graças a Deus, tiram um pouco eles da frente das telas também. Marcão, para a gente fechar, tem um outro item aqui que eu queria tratar e ainda envolvendo adolescentes, que muitos deles estão simplesmente passando o ensino médio. Boa parte do ensino médio foi online, agora no ensino híbrido. Eu estou tomando aqui como base a minha realidade lá em casa. Eu tenho um adolescente que fez o primeiro ano do ensino médio todo no online praticamente. Agora, no segundo ano, houve a possibilidade do híbrido e ele mesmo comenta que ele vai finalizar o ensino médio nessa situação. Isso tem, claro, consequências. Agora, tem um lado bom também, que a gente sempre bateu na tecla em todas as formações de professores, que os professores precisam fazer os adolescentes trabalharem mais. Eles estão muito passivos, eles só anotam coisas e fazem os trabalhinhos que precisam fazer. É muito, assim, em geral, é muito parado. A gente precisa desenvolver autonomia ou autodidatismo. Os adolescentes têm que ser mais autodidatas. Por quê? Porque quando vai para a universidade, vai fazer o curso superior, ele vai continuar mais tarde numa empresa ou na sua própria carreira profissional, ele tendo que aprender coisas novas o tempo todo. Então, ele precisa fazer isso por conta própria. Agora, ficar esperando que um professor vai ensinar, esse adolescente vai ficar lá para trás. Então, o adolescente, voltando agora para a escola, ele passou muito tempo tendo que pesquisar sozinho na internet, entrando nos canais de conteúdo. Então, ele aprendeu melhor a fazer pesquisa na internet. Isso é saudável, isso é bom. E tomara que, nesse retorno para as escolas, as escolas aproveitem isso. façam com que o adolescente continue pesquisando, aprofundando, criando textos, fazendo textos críticos, favoráveis ou contrários a um tema, não importando a opinião do adolescente. Isso é um segredo. As escolas que fazem isso, vamos escrever um texto favorável ao voto impresso. E aí eles vão, ah, mas eu sou contra. Ah, não sei. Não, eles vão escrever um texto favorável. Depois, a gente vai fazer um outro texto contrário. Por quê? Porque eles precisam aprender a ter flexibilidade mental. Tem adolescente que parece velho, que estão, assim, fixos numa ideia e incapazes de pensar de outra forma, de outro jeito, com outro olhar. Isso precisa ser treinado na escola. Então, esse retorno pode ser aproveitado, a experiência que o aluno teve nas redes sociais, na internet, nas aulas online, pode ser aproveitado para fazer com que ele desenvolva um pouco mais esse outro lado. Isso pode ser um ponto positivo. Muito bem. Dado o recado, como sempre. Muito obrigada, Marcos Meira. Até a próxima semana. Um abraço.